A artrite pode ser causada por uma combinação de fatores e a predisposição para desenvolvê-la varia de pessoa para pessoa. Aqui estão algumas das principais causas e fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento de diferentes tipos de artrite. Fatores genéticos Predisposição hereditária Algumas formas de artrite, como a artrite reumatoide e a oxoartrite, podem ter um componente genético. Se você tem familiares próximos com artrite, suas chances de desenvolvê-la podem ser maiores. Anormalidades genéticas Certas mutações genéticas podem aumentar o risco de desenvolver artrite, especialmente nas doenças autoimunes como a artrite reumatoide. Fatores imunológicos Doenças autoimunes Em condições como a artrite reumatoide, o sistema imunológico ataca erroneamente as articulações, causando inflamação e dano. A causa exata dessa resposta autoimune é desconhecida, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais desempenhem um papel. Inflamação crônica Condições inflamatórias crônicas podem desencadear ou piorar a artrite, particularmente em doenças autoimunes. Fatores ambientais Infecções Algumas infecções virais ou bacterianas podem desencadear a artrite em indivíduos geneticamente predispostos. Por exemplo, a artrite reativa pode ocorrer após uma infecção gastrointestinal ou urinária. Exposição a toxinas Exposição a certos produtos químicos ou toxinas ambientais pode aumentar o risco de desenvolver artrite. Fatores de estilo de vida Sedentarismo A falta de atividade física pode contribuir para o enfraquecimento dos músculos ao redor das articulações, aumentando a vulnerabilidade ao xoartrite. Obesidade O excesso de peso coloca pressão extra nas articulações, especialmente nos joelhos e quadris, aumentando o risco de desenvolver o xoartrite. Dieta e nutrição Uma dieta pobre em nutrientes essenciais pode enfraquecer as articulações e aumentar a inflamação no corpo, contribuindo para o desenvolvimento de artrite. Lesões e trauma articular Lesões anteriores Danos articulares resultantes de lesões, como fraturas ou torções, podem levar ao desenvolvimento de o xoartrite anos após o trauma. Desgaste e uso excessivo Profissões ou atividades que exigem movimentos repetitivos ou que sobrecarregam determinadas articulações podem resultar em desgaste, levando a o xoartrite. Idade Envelhecimento O risco de desenvolver artrite aumenta com a idade, especialmente o xoartrite, devido ao desgaste natural das articulações ao longo do tempo. Sexo Diferenças de gênero Algumas formas de artrite são mais comuns em mulheres, como a artrite reumatoide, enquanto a gota é mais comum em homens. Problemas metabólicos Doenças metabólicas Condições como a gota, que é causada por um acúmulo de ácido úrico nas articulações, estão relacionadas a problemas metabólicos. Distúrbios metabólicos podem afetar a maneira como o corpo processa substâncias como purinas, levando-o ao desenvolvimento de artrite. Conclusão O desenvolvimento da artrite é geralmente o resultado de uma combinação complexa de fatores genéticos, imunológicos, ambientais e de estilo de vida. Embora alguns desses fatores estejam fora do controle de uma pessoa, manter um estilo de vida saudável, evitar lesões e gerenciar o peso pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver artrite ou retardar sua progressão. O desenvolvimento da artrite é geralmente o resultado de um acúmulo de ácido úrico. O desenvolvimento da artrite é geralmente o resultado de um acúmulo de ácido úrico.